Estamos de volta com o último bloco do programa Ponto Final e hoje o tema em debate é o crescimento do mercado da construção civil no Brasil. Vamos dar prosseguimento aqui a nossa conversa. Vamos falar um pouquinho sobre o futuro. A gente já falou sobre passado, sobre presente, vamos falar um pouquinho sobre o futuro. Qual que é a expectativa que vocês têm a respeito do mercado da construção civil? Eu sei que vocês vão dizer aqui que nenhum de vocês é cigano, ninguém tem bola de cristal. Mas dá pra se traçar pelo menos pela espiral de crescimento ou essa alternância de altos e baixos que vem acontecendo em relação ao mercado local? Qual é o futuro que vocês imaginam pra esse mercado daqui a dois anos, quatro anos? Enfim, o que vocês imaginam, sobrinho? Eu sempre sou um otimista. Se você olhar pra trás, a construção civil sempre melhorou, às vezes com passos mais largos, às vezes menos, mas sempre ela teve progresso. E eu continuo acreditando no progresso. Mesmo porque a gente está evoluindo, tem mais população, tem mais gente precisando de casa, de conforto. E mesmo as obras públicas que a prefeitura está tocando, vão continuar e espero que incrementar muito mais ainda. Tem parque da cidade, tem um monte de coisa que vai alavancar a construção civil. Então eu espero muito progresso e bastante trabalho pra gente. Gostei, Heron, o que você acha? Acho que eu também sou otimista, acho que o crescimento vem acontecendo. Tem momentos que a gente acha que vai até, assim... Porque eu fabrico um tipo de produto em que o consumidor compra uma vez e vai embora. Porque se ele não construir outra casa, tchau. Porque se eu fabrico uma laje, ele botou a laje e acabou. A não ser que ele vá fazer um segundo pavimento. Que dura a vida toda. É, não é um produto de consumo e que vai ter consumo eternamente. Mas não é por ser assim, em que eu também não penso em que eu tenho outros clientes. A gente está começando a criar, assim, o que a gente chama de tentáculos, né? Você está começando a colocar produtos nas cidades vizinhas, produtos até em mercados, até às vezes, mais longe. Então, isso é uma visão de crescimento também pra nossa empresa, né? Sim, e ele... Que gera... A gente pensa em fazer alguns produtos, em fazer investimento. Quer dizer, a gente tem hora que fica com medo, acha que o mercado está recuando e tal. Mas a gente está com... Tem dois projetos que estão quase saindo. Quer dizer, quando sair, a gente volta a conversar quais são eles. Mas a gente está querendo investir. Quero ser o primeiro a dar com exclusividade essa informação nova aí. Agora, uma pergunta que envolve também futuro, mas também pensando agora no futuro bem próximo. De que forma vocês acham que o resultado desse segundo turno da eleição para a Presidente da República pode afetar o mercado da Constituição Civil? Vocês acham aí que tanto faz se der Dilma ou se der Serra ou, de repente, alguma coisa pode mudar? E não estamos fazendo campanha pra ninguém, diga-se de passagem aqui, ninguém quer falar especificamente política. E nem eu estou perguntando se sobrinho vai votar na Dilma no Serra ou se não vai votar na Dilma no Serra. Estou querendo saber aqui do impacto que isso vai causar sobre o mercado da Constituição Civil. Eu acho o seguinte, a Constituição Civil é maior que a Dilma e que o Serra, o Brasil é maior que a Dilma e que o Serra, até a Terezópolis é maior que a Dilma e que o Serra. Então, eu acho que vai continuar, independente de ser um ou outro recurso tem. Espero que o que ganhar continue o que tem de bom no ano anterior, no governo anterior, e que, se for a Dilma, dê continuidade o que já tem do Lula e, se for o Serra, que também continua, como o Lula fez assim com o governo do Fernando Henrique. Então, espero que eles respeitem que o Brasil é maior que todos os dois, que continue esse progresso. O que você acha, Bruno? Eu não penso assim. Mas que bom, porque justamente o progresso está aqui. Eu acho que a Terezópolis só tem a perder se mudar o governo. Porque nós, entre as cidades maiores serranas aqui da região, Petrópolis, Friburgo e Terezópolis, Terezópolis sempre foi a última da fila. Ela nunca é bola da vez. Ela sempre fica para trás, porque ela não tem um mercado grande nem de fabricar algum tipo de produto ou ter lojas que fabricam, como Petrópolis e Friburgo já têm. Então, ela sempre ficava para trás. E com essa ligação de governos e cooperação entre eles, Terezópolis começou a ganhar alguma coisa em primeiro, em ter obras. Eu acho que essas obras vão ficar meio para trás, as obras que eu digo do governo. Agora, quanto a material de construção, eu acho que essa alavancada no governo nenhum impede. Isso aí é uma coisa que o mercado está fazendo, independente de estar esse ou aquele governo. É claro que o poder aquisitivo da população está melhor. Isso está alavancando o mercado. Agora, em termos de obras públicas, eu acho que aí a Terezópolis perde muito. Sim. Eu até entendo o que você está falando, mas de uma forma geral, assim, o mercado... Acordando, discordando, eu acho que os mesmos deputados que trouxeram as verbas continuam lá. A maioria foi eleita. Ou seja, em relação a obras públicas, pode ter algum efeito mais direto sobre isso ou não? Porque também a gente não sabe... O processo de obras públicas agora mudou. De acordo com competência, com projetos colocados lá, que fica só à espera de verbo. Quer dizer, se nós tivermos competência de colocar os projetos lá, certamente as obras virão. Sim. É aquela coisa. A gente sabe que isso, em tese, é assim, mas que a influência política é sempre uma coisa que ajuda ou atrapalha. Mas, de qualquer forma, de uma forma geral, uma coisa importante que o Eron citou ali, que é a questão da regulação, a autorregulamentação do mercado. Quer dizer, o mercado, do ponto da iniciativa privada, ele não depende tanto assim do governo quanto no que se refere, por exemplo, a obras públicas. Que ali é uma coisa diretamente ligada a quem está no governo. Agora, a não ser que entre um maluco, pelo menos não é o que eles estão propondo. As propostas ali são muito parecidas. O que se questiona aí é a questão de, vamos dizer, de experiência, ou de competência, ou de ética. Mas, assim, a gente vê que, de uma certa forma, as propostas até são muito parecidas. Em relação ao mercado, ninguém vai chegar e mudar a regra do mercado de uma hora para outra. Ninguém vai, de repente, querer estatizar a propriedade privada. Nem o PT fez isso. Nem o PT fez isso, ou pelo menos, até o presente momento. Olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês. José Sobrinho, da Estúdio Itália. Eron de Melo, da Artefácio Teresópolis. Eu quero agradecer demais, até agradecer aqui vocês de cátedra, de, pessoalmente, uma parceria que já dura bastante tempo. Uma parceria que, para mim, é uma honra ter vocês como parceiros da Forpes Comunicações e de todos os nossos programas. E quero desejar sucesso para vocês. E, antes da gente encerrar, eu só quero pedir para vocês, para vocês deixarem aí os contatos. Tanto da Estúdio Itália, quanto da Artefácio Teresópolis, para que as pessoas em casa possam anotar, fazer uma visita, tomar um cafezinho. Porque esse é o diferencial, é chegar e ter esse atendimento personalizado no estilo sobrinho e no estilo, lá, Eron e Halle, que é o irmão do Eron. Quais são os contatos? A Estúdio Itália é o telefone 26427933 e o nosso site na internet, que é estudiotalionline.com.br. E estamos lá na rua São Pedro, 333, aguardando vocês para um cafezinho. Eron. Artefácio Teresópolis é 26428300. O nosso site é www.artepatosteresópolis.com.br. E nós estamos lá na Manoel Carreira de Melo, 251, também esperando vocês para um cafezinho. E vai ser um prazer atender. O cafezinho é bom, a conversa e o papo também é muito bom. Pena que o nosso tempo acabou. Quero agradecer a vocês mais uma vez pela audiência de todos. E a gente se vê no próximo ponto final. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho